Fala aí família, tudo bem? Tá mais ou menos, né? Combustível nas alturas, aumento de 18% na gasolina, ei laia! Bom, quero aproveitar pra pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda Aproveitar também, já deixar o joinha no início desse vídeo e já deixar o sininho ativado, né? Pro desgraçado do robô do YouTube entender que vocês gostam do pior canal do YouTube Pessoal, seguinte, quero mandar uma mensagem pra vocês aqui De que moto não é investimento, nunca foi investimento Talvez pra alguns, neste momento de crise Principalmente crise dos insumos As montadoras estão aí reduzindo produção como a Yamaha, que vai parar aí, parou agora do dia 3 de março de 2022 Até o dia 1º de junho Parou não, reduziu a sua produção Mas isso vai impactar completamente na entrega das motos por todo 2022 e acredito que parte de 2023 também A previsão de entrega das motos é de 180 dias 6 meses Não só isso, como Dólar Mesmo baixando, mas antes estava aumentando O dólar estava estouradão, agora que caiu Guerra As rotas marítimas acabam encarecendo o traslado dos produtos Toda cadeia produtiva acaba Inflacionando as motos, principalmente aqui no Brasil, que a gente já tem também impostos abusivos Então talvez Pela escassez de De motos novas E a alta demanda Algumas motos supervalorizaram Mas é uma Algumas pessoas que falaram Eu leio vários comentários de alguns inscritos que falam Ah, eu comprei a moto por X e hoje eu vendo por 2X Galera, na realidade, muitas dessas motos somente tiveram reajuste da inflação Teve um reajuste da inflação Sei que algumas motos tiveram um valor aí Uma valorização absurda Eu vou dar exemplo dessa aqui Essa moto eu comprei por 39 mil reais Hoje eu não vendo ela por menos de 45 E uma moto 2019 Então realmente teve uma supervalorização Em alguns casos foi somente uma valorização em relação à inflação E em outros casos realmente teve uma supervalorização E aí a gente tem várias motos As motos da Harley Teneré 250 XRE Entre outras motos que tiveram uma supervalorização Estou falando de motos usadas Então algumas pessoas acabam tendo a ilusão E a ilusão mesmo De que a moto é um investimento Que vale a pena comprar agora para vender mais caro lá na frente E eu quero simplesmente aqui dar uma mensagem E claro, é a minha opinião, tá? A minha opinião não é uma verdade absoluta É a minha opinião Moto não é investimento Moto é passivo O que é passivo, tio Chico? É um bem que você tem Que você vai gastar para manter Você vai gastar com imposto E o imposto não é barato Porque o imposto aumentou de acordo com a tabela FIP E a tabela FIP foi reajustada de acordo com essa valorização Então não esquece isso Você vai pagar imposto Você vai pagar manutenção Você vai colocar combustível Então por isso que a moto Ela é um passivo É um bem Que você vai gastar para manter Então mesmo que você tenha comprado uma moto E não esteja usando Esperando valorizar Para poder revender Você está pagando por isso Você está pagando para ter um passivo lá parado Então hoje existem investimentos Sim, aí sim um investimento Que você vai ter dividendos Você vai ter lucro Você vai receber Por essa aplicação Por esse investimento Então vocês têm que prestar muita atenção Nessas coisas Existem hoje vários canais aqui no YouTube Que orientam Dão dicas De Deixa eu colocar aqui Oxa Oxa Existem hoje aplicações que você pode fazer Que você tem um retorno significativo Eu vou dar um exemplo Se você está buscando comprar uma moto hoje No valor de 25 mil reais Uma Lander E aí eu quero deixar claro Não estou fazendo orientação de aplicação Só estou dando um exemplo muito genérico Você tem 25 mil reais hoje Para pagar a vista numa Lander Se você não vai receber essa moto Pelos próximos 6 meses Como eu havia dito Porque a própria Yamaha Não está entregando essas motos Em menos de 180 dias É muito mais vantajoso Você pegar esse valor E aplicar E transformar esse valor Em Uma renda Dividendo Você vai ter dividendo Então Vale a pena você pensar nisso Talvez esse momento Esse momento de crise Crise do petróleo Combustível em alta Talvez você já tenha uma moto E está pensando em trocar de moto Porque você acha que precisa Mas tem uma grana para pagar a vista Numa outra Então pense bem Talvez não seja o momento De comprar uma moto zero Talvez seja o momento De você manter a moto que você tem Ou talvez seja o momento De nem comprar uma moto Ou um veículo Ou um carro Mas A mensagem que eu quero deixar A todos vocês É que moto Não é investimento Moto é passivo Mesmo que agora Nesse momento de crise Motos Elas tenham super valorizado Algumas delas Como essa Como Harley Davidson Outras motos também De baixa cilindrada Super valorizaram Mas ainda assim Você vai gastar Para manter essas motos Tá certo? Essa é a minha mensagem Segue quem quer Não é a verdade absoluta Muita gente tem feito negócio também Aí eu também tenho que dizer Que tem muita gente Que tem feito negócio Compra moto Vende Mas é uma coisa Que tem que girar rápido Mesmo que você tenha R$25 mil E você consegue comprar Duas, três motos Para vender Você tem que conseguir vender rápido Por quê? Porque tem que fazer valer Girar logo Se você ficar com essas motos Por muito tempo Aí você começa a ter prejuízo Porque você vai ter que manter Essas motos Ok? Então E eu não posso Orientar Eu sei que muitos de vocês Vão perguntar Tio Chico Diz aí qual é a melhor aplicação Gente eu não posso Eu não tenho habilitação Para poder Orientar aqui Nessa plataforma Existem vários canais Que podem fazer isso Tá? Tem diversos canais Que tem aí Habilitação E tem qualificação Para poder orientar Então sugiro que vocês Façam essa pesquisa Aqui no YouTube E vocês vão achar Vários canais aí Que vão orientar Para vocês fazerem A melhor aplicação Tá certo? Moto não é investimento É passivo Um beijo para vocês E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado